E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Essa questão vale uma liçãozinha, viu? Vem-se embora. Eita, vamos lá. Pessoal, ele colocou aí. Um litro de uma solução aquosa contém. Olha o que ele diz que tem na solução. 0,3 mols, certo? De íons sódio. Certo. Aí ele diz que tem 0,28 mols de íons cloreto. 0,10 mols de íons sulfato. E X, que eu não sei quanto é, obviamente, né? Mol de íons ferro. O que é que essa questão tem? O que ela tem de interessante é que ela é uma questão diferente da lógica. Deixa eu chegar para a Tui e perguntar aqui. Se eu tiver NaCl e jogar na água Na mais Cl menos, a quantidade de carga positiva, um mol de carga positiva, tem que ser igual à quantidade de carga negativa. Concorda comigo? Em todo e qualquer sistema químico. Então, quando ele me dá todas essas questões aí, todos esses dados da questão, na verdade, o que ele está querendo que eu faça é que a quantidade de carga positiva fique exatamente igual à quantidade de carga negativa. Então, para isso, quanto é que eu preciso ter de ferro? Lembrando que sódio é mais 1. Então, 0,30 vezes mais 1 dá mais 1 mesmo, né? 0,3. X vezes mais 3 dá 3X. Porque eu tenho 3 mols de carga, tá? Isso é igual 0,28. E vai ficar negativo? Não, pessoal. Eu tenho 0,28 mols de carga negativa. E mais sulfato. Sulfato é o quê? SO4 menos 2, né? Então, multiplica por 2. Aí dá o quê? 0,2. Aí agora, ó. 0,3 mais 3X é igual a quanto? 0,48. Então, 3X é igual a quanto? 0,48. Tá certo? E passa o 0,3 para lá. Menos 0,30. Então, 3X é igual a quanto, pessoal? 0,18. Então, X é igual a quanto? 0,06 mols. E aí você marca a letrinha da questão. Letra B. Bem bonitinha essa questão. Gostaram dessa? Se gostou dessa, daqui a pouco tem mais. Essa. Vai. Vem pra cá. Então, lembra, tá? A quantidade de carga positiva tem que ser igual a quantidade de carga negativa. Vai. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.